Olá, vamos continuar aqui falando sobre as configurações de página. Aliás, agora é a configurações de registro. Então, na aula passada, nós vimos aqui como configurar a página. É a página que você vai cortar ou que você vai imprimir. Então, se você for cortar uma página maior, você tem que aumentar o tamanho dela. Se você for usar o tamanho total, por exemplo, da base 12 por 12 polegadas, que é 30 por 30. Então, você tem que colocar aqui 300 por 300. Então, a sua área de corte vai ocupar toda a base aqui, ok? Mas, agora nós vamos falar um pouco sobre a página de registro. E o que seria a página de registro? Lembrando que, para configurar as configurações de página, é esse ícone aqui. E para configurar as marcas de registro, você pode clicar aqui, nesse ícone aqui do lado. Então, aqui está configurado para apenas corte. Então, o estilo aqui, quando está desativado, ele não tem nenhuma marca de registro aqui. Então, você pode colocar seus formatos, o seu desenho, tudo aqui que ele apenas vai cortar. Isso aqui é uma configuração para apenas cortar na plotter, ok? Isso também, mais adiante, quando a gente for falar de Print and Coat, que é Print e Corte, nós vamos aprofundar mais neste tema. Mas, se você quiser imprimir e cortar, você tem que imprimir também as marcas de registro, porque a Silhouette, ela tem um laser que ela reconhece esses registros aqui. Então, além de você colar no local certo da base de corte, quando você for imprimir e cortar, a precisão da Silhouette, ela vai se dever por causa dos registros. Então, o laser vai vir aqui, vai ler esses três pontos aqui, e vai fazer a leitura e vai cortar a partir das coordenadas cartesianas definidas pelo posicionamento da imagem que está dentro deste quadro aqui, por causa dessa marca de registro aqui. Aqui, nós podemos fazer as configurações do comprimento e da espessura da marca de registro. Só que, esse padrão que vem na Silhouette, ele é o suficiente. Eu recomendo não alterar. Aqui, ó, você pode modificar as margens aqui do registro. Então, quando você insere uma marca de registro, essa área aqui hachurada, você não pode colocar nada de corte em cima dela, porque não vai cortar. Então, se você quiser recuar um pouquinho, é só você vir aqui a diminuir. O máximo, o mínimo que eu recomendo é 13,5. Eu não recomendo descer mais, né, baixar mais esse mínimo aí, porque... Tá vendo que, à medida que você vai baixando aqui a margem, a sua marca de registro vai se aproximando da borda da página. Então, o que acontece? Na prática, a gente vai, durante o tempo que a gente trabalha, a gente vai percebendo alguns problemas. A melhor configuração é o 15,9 que vem aí por padrão, por default. Isso aí é a engenharia lá de... Que desenvolveu o software, que desenvolveu o equipamento. É que já pré-definiu essa margem aí. Mas é lógico, se tem essa opção de você configurar, você pode fazer essas configurações. Só que, às vezes, o que ocorre é, à medida que essa linha de... Essa marca de registro vai se aproximando da borda, o laser, na hora de ele fazer a leitura, às vezes ele pode incidir aqui em cima da divisa e não fazer a leitura corretamente. Então, se você tiver que baixar aí, às vezes, você está com um arquivo grande, que você precisa aumentar a sua área de corte e diminuindo as margens, mesmo assim, eu recomendo que o máximo que... O mínimo que você deixa aí é 13,5 em cada lado. Não passe disso aí, ok? Então, esse aí é o mínimo, 13,5. E você pode fazer alguns testes aí. Dependendo do material que você está trabalhando, você pode até recuar um pouquinho mais. Mas, pela minha experiência, né? Que eu trabalho há algum tempo já com a Silhouette, pode ocorrer esse tipo de problema que eu te relatei. Então, isso aí é a nossa marca, é a nossa configuração de página de registro. Se você for só cortar, então você vai marcar aqui desativado. Você não vai imprimir marca de registro, porque isso aqui é só para Print and Coat, ok? Aqui, você pode configurar um grid, um grid que pode auxiliar aí no desenho, no desenvolvimento de alguma embalagem, algum projeto aí. Então, aqui, ó, você pode definir o espaçamento, né? Dessa grade. Aqui, você pode mostrar essa grade. Ou pode ocultar, né? Aqui, você pode fazer um desenho isométrico. Trabalhar com projeto isométrico. Isso aí é mais para quem trabalha aí com um projeto de embalagens. No caso, quem trabalha com projetos aí da área de construção civil, sabe muito bem o projeto mecânico. E, no caso aqui da Silhouette, seria mais para projeto de embalagem. Então, você pode marcar aqui o isométrico, caso você precisa fazer desenho isométrico. Como eu disse, esse aqui não é um curso avançado de silhuetes. É um curso bem básico, onde a gente vai trazer as coisas prontas lá do Corel. Então, a gente não vai aprofundar muito esses detalhes aqui. Você pode deixar aí quadrado. E não precisa revelar. Isso aí é só para questões didáticas mesmo. Para você saber que existe essa possibilidade. Embora o Studio V3 não é o software... Não é o software mais profissional aí da Silhouette, ok? Mas dá para você criar muita coisa aí nesse software. E também, uma coisa que eu esqueci de falar, um detalhe que eu esqueci de falar, é que você tem a opção aqui nas configurações de página de revelar a base de corte. A base de corte, ela vem com esses quadriculados aqui, que ajuda no posicionamento da página para quando você for trabalhar apenas com recorte. Então, aqui você pode estar revelando a sua área de base de corte. Você vai digitar um percentual aqui, de transparência. Um percentual de que você... O qual você quer revelar. Por exemplo, aqui está 20% e eu quero revelar 20%. Ah, eu quero revelar 50%. Ou simplesmente você vai deslizando essa barrinha aqui à medida que você quer tornar aparente, né? Sua base de corte aí para questões de posicionamento aí da página correta para um corte aí melhor, ok? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. E agora, na próxima aula, nós vamos ver essas ferramentas aqui, ok? Então, até mais!